e olha pessoal que eu encontrei aqui ó maracujázinho do cerrado eu encontrei um lá em ceilândia meio parecido que não é bem igual não né porque o de lá era tinha um frutinho ovalado esse aqui é bem arredondado parecendo uma abóbora moranga né esse aqui ó aí lá as folhas são iguais né encontrei lá em ceilândia lá em ceilândia eu queria pegar os frutos mas não deu a lagarta comeu tudo então aqui já estou garantindo os frutos logo vou levar isso aqui já tá parece já está chegando no ponto mesmo então aqui ó as folhas do do de lá são igual ao que encontrei aqui porém os frutos são um pouquinho diferente meio arredondado lá ficou aquela guerra né é aí com quem eu compartilhei e pedi referência é uns diziam que era foétida outros diziam que era o cratata eu fiquei com o cratata por cada folha porque o foétida tem as folhas trifolioladas né esse aqui não eu de lá também que encontrei em ceilândia também não aí então mostrando aqui pra vocês que eu encontrei mais uma espécie dessa aqui ó e essa área aqui pessoal essa área aqui onde eu estou essas plantas todinhas que vocês veem aqui que tem muita planta mesmo tudo aqui vai o trator vai arrancar tudo né não vai ficar praticamente nada mesmo algumas árvores deixam para livre na consciência e por quê porque isso aqui é uma é um bairro novo que está surgindo aqui em brasília então essa área aqui toda vai ser destruída pelos tratores e esse paizinho de maracujá tudo indica que vai ser também vai ser mais uma vítima do progresso grande progresso progresso que destrói e é assim mesmo e é uma coisa inevitável porque a gente precisa de moradia as pessoas precisam de emprego e o meio que a sociedade descobriu para se desenvolver e para gerar emprego para ter a sua atividade socioeconômica econômica foi essa né fazer o que então tá aí pessoal sucesso vital e se você sabe qual é olha mostrando mais detalhe tá aqui se você sabe qual é se tem certeza se é um biólogo aqui ó o pezinho dele aqui ó pode falar aí pra gente que que é isso aqui eu até o momento pra mim é passiflora sucesso vital sucesso vital